Se tem notícia triste, é esta que a gente vai dar agora. Uma criança morreu atropelada na região metropolitana de Londrina. Foi exatamente aqui, nesta curva, no quilômetro 43,5 da PR-323, já na cidade de Sertanópolis, que uma carreta Scania, carregada com farinha de trigo, acabou se perdendo e descendo essa ribanceira. A gente percebe que a destruição foi total na carreta. Dentro da cabine estava o casal e uma criança de 3 anos, uma menina que acabou morrendo aqui no local. Neste momento, a perícia está avaliando, verificando as informações aqui, para saber o que realmente pode ter acontecido, se o motorista acabou dormindo no volante, se houve alguma falha mecânica ou então se ele, de repente, foi fechado. O que importa é que, infelizmente, essa criança de apenas 4 anos de idade acabou morrendo aqui no local e os pais dela, que tiveram ferimentos graves, foram encaminhados à Santa Casa da cidade de Cambé. Então, na verdade, corrigindo, não foi atropelamento como veio a informação para mim, né, Paraíba? Foi um acidente, a criança estava dentro do caminhão, é isso? Ah, então veio a informação. É, ele perdeu o controle e tombou ali, Deus que me perdoe. Rapaz, só de pensar num caso como esse, Deus me livre. Que Deus conforte a família, né? Acidentes acontecem, infelizmente. Que Deus conforte a família, né? Que Deus conforte a família, né? Que Deus conforte a família, né? Que Deus conforte a família, né?